Olá, amigos, especialmente os nossos companheiros do Grupo Espírita Francisco Xavier. Envolvemos a todos num fraterno abraço. Não podendo transmitir diretamente, pessoalmente, o fazemos desta forma, direcionando as nossas vibrações e nos unindo nesse fraternal abraço que transmitimos a todos. Estamos transitando por dias desafiadores, mas, embora separados fisicamente, enfrentamos esses dias unidos, integrando esta corrente, unidos pela prece, quando, às nove horas, às quinze horas e às vinte horas e trinta minutos, diariamente, nos dedicamos a reflexionar sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e formulamos as nossas preces. Fazemos as preces por nós mesmos, que temos tantas necessidades, por nossa querida família, compostas por estes Espíritos, com os quais estamos vinculados profundamente, através deste grande projeto existencial que Deus nos proporcionou nesta existência física, quando compomos a nossa constelação familiar. Oramos pelos enfermos, pelos seus familiares, Oramos pelos que estão trabalhando, pelos que estão se ocupando com a higiene, com a segurança do ambiente, com a produção, com o transporte, a comercialização de bens, sobretudo pelos profissionais da saúde, que com o seu esforço, com o seu talento, dedicam-se a cuidar de todos nós. Somos muito gratos a todos. As nossas preces de gratidão se justificam. E gratidão ao Mestre Jesus, que nos conduz nesta caminhada. A Deus, nosso Pai, que nos concede a vida e nos permite estas experiências sempre grandiosas. Por isso, justificam-se as nossas esperanças. Não apenas porque estes momentos ficarão para trás, como todos aqueles que ficaram lá atrás, na nossa caminhada, quando estávamos passando por eles. Parecia que não teríamos condições de superá-los. Superamos. Estes momentos também serão superados. E avançaremos na direção de um futuro. Porque o sofrimento é sempre uma proposta de realização. Ele desafia as nossas forças, desperta as nossas consciências. E assim aprendemos a buscar recursos em nós, em Deus, para, movimentando estas forças, caminharmos com firmeza na direção da realização plena da nossa destinação espiritual. Por isso, avançamos com confiança. E desperta em nossas almas as forças que Deus nos dotou. E ligados a Ele, teremos passos firmes. Teremos confiança, gosto de vivermos a vida tal como ela se apresente. sabendo que com Deus tudo venceremos. Que possamos estar com a sensibilidade oferecida para recebermos em nossos corações as sublimes mensagens do Cristo. Para que possamos movimentar os nossos sentimentos que se educam sob a orientação do nosso Mestre. Exatamente nesses momentos desafiadores que engrandecem que engrandecem e fortalecem as nossas almas. Que seguem sob os cuidados divinos na sua caminhada que Ele nos reservou. Estamos com Deus. Sejamos confiantes. Obrigado.